Música Todo mundo sabe que o Brasil está em uma crise, uma crise política, uma crise econômica Os bancários estão em greve agora diante de um silêncio da Federação Brasileira dos Bancos Que é uma falta de respeito aos trabalhadores e ao mesmo tempo aos aposentados que utilizam o espaço físico dos bancos Outras pessoas que utilizam a internet, utilizam os caixas eletrônicos, não há um grande prejuízo Mas há um prejuízo aos trabalhadores bancários, silêncio dos patrões, não dá uma resposta, isso é muito ruim E os comerciários eu quero desejar aqui um feliz dia aos comerciários Um trabalhador que trabalha muitas vezes em pé, ganhando baixos salários E essa história de que o comércio está crescendo, eu espero não ter esses dados Eu acho que se está crescendo, bom, porque vai dar mais emprego Mas no mais, a gente tem visto aí vários estabelecimentos, as moscas A gente tem visto vários estabelecimentos sem clientes, restaurantes sem clientes Espero que a gente saia logo dessa crise para verdadeiramente o comércio e outros setores alavancarem